Boletim TV Universo Olá, sou Thais Ribeiro e estou direto do estúdio da TV Universo com as seguintes notícias. Novo comandante-geral da Polícia Militar é apresentado. O coronel Luiz Cláudio Laviano assumiu o comando da Polícia Militar e prometeu que será duro no combate à corrupção na tropa. Para ele, quem violar a lei responderá a sindicância e poderá ser expulso da corporação. O policial militar errou, ele responde aos procedimentos que a Polícia Militar tem, seus processos administrativos que são rígidos, rigorosos. Ele vai responder, ele não conseguindo se justificar, ele vai ser excluído da corporação. Como vem acontecendo naturalmente na instituição. O general Richard Nunes, secretário de Segurança, ressaltou o caráter militar da corporação e a chance de mudanças positivas. Além de admitir que a sociedade vem enfrentando uma crise ética e moral, ressaltando que é preciso reverter esse quadro. Portanto, é com esta PM que eu gostaria de ombriar a partir de agora. Quando estiver nas ruas, estaremos juntos, podem ter certeza disso. Ombro a ombro, sabendo que quando estiver olhando para o seu secretário de Segurança, estarão olhando para um igual. Há um soldado que também sabe muito bem as necessidades que a sua tropa precisa. E eu tenho absoluta confiança que esta tropa que está aqui postada na nossa frente, representará muito bem a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, que todos nós merecemos e queremos ver cada vez mais brilhante. Pela missão! Forças Armadas fazem operação em comunidade de Niterói. Com 580 militares das Forças Armadas e 90 policiais militares, a Força de Segurança realizou nesta manhã uma operação de combate ao tráfico de drogas na comunidade do Viradoura, em Santa Rosa. A ação envolveu cerco, estabilização dinâmica da área e desobstrução de vias. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do Comando Militar do Leste, a operação faz parte das medidas implementadas pela Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro. O governo pretende vacinar 10 milhões contra meningite e HPV. A campanha de mobilização e comunicação para a vacinação do adolescente contra HPV e meningites foi lançada pelo Ministério da Saúde e pretende imunizar cerca de 10 milhões de jovens no país. Devem receber a dose contra o HPV meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. Já para a imunização contra meningite C, a faixa etária é de 11 a 14 anos, tanto para meninos quanto para meninas. Vamos saber como ficam as temperaturas para a sua cidade? Em Niterói, os termômetros podem chegar à mínima de 26 graus e à máxima de 33. São Gonçalo tem a mínima esperada de 26 graus e à máxima de 34 graus. Em Itaboraí, a previsão mínima é de 26 graus e à máxima de 36. Já para o Rio de Janeiro, a mínima esperada é de 27 graus e à máxima de 32. O Boletim TV Universo fica por aqui. Até amanhã!